Vejam só vocês que coisa linda, como tá o pé de melancia, um pé só tá enramando desse jeito, olha Tá soltando as flores, eu quero ver frutos né, eu quero ver as melancias aí, fé em Deus Olha aqui o pézinho de laranja, pézinho de mamão, olha meu lindo pastor alemão, ali ó, na frente Marca no território, pé de cajueiro, pé de bananeira, jabuticaba Aqui gente, o que tá acontecendo, um cheiro maravilhoso aqui gente, um cheiro, disso aqui olha Das flores, do pé, dos pés de laranja Aqui outro pé de mamão Ali, o passarinho comeu o mamão Tanto eu, uso o flu, como eu deixo também para os passarinhos, olha que coisa linda gente A gente precisa aprender a viver e a conviver em paz com a natureza, em harmonia né Aprender a trabalhar com ela né, porque aí você tem frutos, olha aí E vou dizer uma coisa para vocês Além De fazer essa plantação De zelar da plantação Eu tenho uma outra situação Eu crio abelha A abelha vem aqui Retirar o alimento dela E faz o pó ali na fronteira Isso é o que eu digo que é tentar Na realidade né, tentar Aprender Com a natureza, olha aí As galinhas Só não acho legal porque elas estão ciscando nesse pé de De melancia Eu tenho muito ciúmes desse pé de melancia Porque ele está tão bonito Ali Vocês não imaginam o cheiro Quanto é cheiro isso aqui Olha só Olha as laranjas Ali Ali As abelhas, olha Olha lá Olha Olha A abelha aí, tá vendo? Olha só Ah sim As abelhas que eu criei aqui São abelhas Sem ferrão São Abelhas Urussu Eu estou criando Que eu acredito Que elas ajudam muito Na plantação Elas fazem o pólen Das plantas Olha aí Olha aqui Mais Espésio de banana Olha lá Cacho de banana Deixa eu ver só Cacho de banana Olha aqui Alguns pés de banana Galinha Aqui gente Eu fiz Eu limpei E plantei alguns pés de macaxeira Mais né Esse pedacinho aqui era fechado Por causa do animal E eu plantava umas macaxeirazinha Para a gente estar Colhendo né Se alimentando Mas agora eu resolvi limpar o terreno todo E plantar Aí eu plantei Essa parte aqui de trás Todinha de macaxeira Os pés de batata E essa parte aqui Todinha de macaxeira Olha que coisa mais linda Pé de Pé de manga Como ele está florido Veja só Eles estão soltando algumas flores Pé de manga Aqui é o pé de cajueiro Os pés de banana Outro pé de mama Aí Esse mamão é doce pra caramba Esse mamão Bem doce E olha aqui Cacho de banana Prata Olha que coisa linda Só que ele é muito alto Eu não consegui cortar essa parte Que fica embaixo Eu deixei Eu vou mostrar a vocês Aqui Cacho de banana d'água Muito doce essa banana Muito boa Pés de abacate Gente Aqui está Aqui está Aqui está a criação Olha aí A criação da abelha Vocês estão vendo aí Ali É o sentinela Ele ficou observando Aí quando as outras chegam Ele se afasta As outras entram Está vendo aí Olha lá o movimento Então Essas abelhas Ela está colhendo O alimento Dela Ela faz o mel Mel urussu É um mel muito bom Ela faz o mel E ela faz o pólen Da fruteira Ali As flores Do pé de manga Está vendo aí Está de manga Como está florida Elas fazem o pólen Da fruteira A gente só precisa Aprender a trabalhar Com a natureza Olha aí Está bem movimentada Olha Essa caixa Eu trouxe ela ontem Veja que ela está Um pouquinho Semi aberta Em cima Eu trouxe ontem Eu mudei para cá Mas eu tenho outras E olha aqui A galinha com os pintinhos Show Aí qual é a diferença Dessa abelha Gente Essa abelha Ela não tem Ela não tem Ferrão Ela não ferrou Olha Abelha do sul E aqui nós temos Banana maçã Olha aí Um cacho De banana maçã E eu estou zelando Por esse Essa Coiceira de banana Porque os cachos Começaram a ficar Pequenos E aí eu estou Adubando Estou colocando Calcário Ajeitando Para ele voltar Ao normal Que tem que saber O que realmente Ela tem Mas já fiz Algumas mudas De Filhotes dela Para outros lugares Para ter A semente Bom dia